Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mostrando pra vocês algumas dicas pra quem quer ler mais, pra criar o hábito da leitura. Então se você é novo por aqui, cai de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais. Eu sempre mostro tudo que eu tô aprontando por lá. Vocês sabem que eu sou apaixonada por literatura, por ler, isso é um hábito que eu sempre gostei desde que eu era pequenininha, mas eu confesso que com a loucura do dia a dia, muitas vezes eu deixei esse hábito de lado. E então eu tô tentando recuperar bastante esse hábito esse ano e resolvi dar dicas pra quem aí também gosta de ler ou pra quem aí quer ler mais livros. Então eu resolvi juntar algumas dicas que eu usei e que me ajudaram muito nesse processo de ler mais. Primeira dica é uma dica que parece óbvia, mas que às vezes as pessoas não se prendem muito a isso, que é encontrar livros de um assunto que te interesse. Cada um tem um gosto, tem um tipo de literatura que gosta, então a leitura fica muito mais fácil quando você lê livros de um assunto que você curte, que você tem interesse. Por exemplo, eu adoro romances e também adoro livros de suspense. Sim, eu sei que são gêneros muito diferentes, mas é o que eu gosto e é o que eu mais leio. Então são esses tipos de livros que eu costumo procurar pra ler e eu percebo que quando eu procuro livros desse gênero, eu costumo ler mais rápido. Se eu leio livros de gêneros diferentes, que eu também leio, mas que não é com tanta frequência, eu percebo que minha leitura fica mais demorada, mais lenta e eu não tenho tanta vontade assim de ler. Segunda dica é uma dica que, ao mesmo tempo que você trata um hábito bom, você também elimina um pouco um hábito negativo, que é trocar o celular pela leitura. Eu sei que a maioria das pessoas tendem a usar o celular, a ver as redes sociais, quando tá com um tempo ocioso. Então, tipo assim, tá esperando numa sala de espera ou tá no transporte público e prefere pegar o celular pra olhar as redes sociais e tudo mais. Então, um hábito que me ajudou muito foi trocar esses momentos de tempo livre que eu ia pra rede social, trocar por a leitura de um livro. Então isso me ajudava muito porque sempre que tinha um tempinho eu ia lá, lia algumas páginas e eu acabo adquirindo melhor esse hábito. Por exemplo, no transporte público é um lugar que eu adquiri muito o hábito da leitura e que pra mim é até estranho não estar lendo quando eu tô no transporte público. Terceira dica é uma dica pra quem aí quer ler tudo de uma vez, que é... Se você aí tá querendo desenvolver o hábito da leitura, prefira ler um livro por vez. Isso ajuda principalmente a você não ficar muito agitado, muito ansioso e você não se sentir sobrecarregado com muitos livros pra ler. Eu tenho esse hábito desde sempre, eu não gosto de ler livros concomitante, então se eu tô lendo um livro, eu preciso ler um livro somente. É claro que às vezes você tem livro da faculdade, livro do trabalho pra ler, mas como são geralmente assuntos bem diferentes, aí sim vale a pena você ler os dois juntos. Mas livros que são de leitura em tempo livre, é melhor você ler um por vez. Quarta dica é você sempre estabelecer metas, mas essas metas precisam ser metas reais. Não dá pra você estabelecer metas que você sabe que você não vai cumprir. Então vale muito mais a pena você fazer metas pequenas, por exemplo, eu vou ler uma página por dia, ou eu vou ler 20 minutos por dia, do que você estabelecer metas como, eu tenho que ler 500 páginas por dia, eu tenho que terminar um livro, um livro por semana. Isso são metas e reais que você sabe que diante da rotina, diante do que a gente tem pra fazer no dia a dia, às vezes não é tão fácil de cumprir essas metas. Então uma coisa que me ajuda muito é estabelecer metas reais. Por exemplo, esse ano como eu quero voltar a ler mais, o que eu estipulei é que mesmo que eu fique em casa, mesmo aos finais de semana, eu vou tentar ler pelo menos um pouquinho por dia. Eu não estava nesse tempo, eu estava nesse, tipo, eu tenho que ler naquele dia, nem que seja uma página, nem que seja um parágrafo. Isso tem me ajudado a colocar o hábito da leitura todos os dias. E, por exemplo, quando termina o dia e eu vi que eu não li, eu costumo pegar antes de dormir e ler um pouquinho até me dar sono, e aí eu deixo o livro de lado. Isso também tem me ajudado muito nessa hora antes de dormir. E a minha última dica é uma dica que também colabora com todas as outras dicas que eu dei, é você sempre carregar um livro com você. A gente, no dia a dia, tem momentos que a gente não tem o que fazer. Por exemplo, você está numa sala de espera, ou você está no meio do trânsito, ou você está no transporte público, e nesses momentos a gente geralmente fica ansioso e vai mexendo o celular, como eu já disse. Então a dica é você sempre ter um livro com você. Seja para um dia que você está super atarifado, seja para um dia que você não tem muita coisa o que fazer. Isso ajuda muito porque sempre gera um minutinho ali que você pode ler. Se você aí não tem o hábito de carregar um livro, você pode baixar e-books no celular. O aplicativo da Kindle tem isso e é super útil. Ou então comprar o MiReader, que é o que eu comprei, que é um aparelho super pequenininho que você consegue encaixar em qualquer bolsa, e você consegue levar ele para vários lugares com várias obras aí, para você ler no seu tempo livre. Então carregar um livro sempre é algo que faz a diferença e que você acaba também criando o hábito. Então é isso, essas foram as minhas dicas para quem aí quer ler mais. Quero saber também quais são as dicas de vocês, então deixa aqui nos comentários. E se você aí gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais, onde eu sempre mostro as minhas leituras. e muito mais por lá. Um beijo, até o próximo vídeo!